Miguel, olha, olha, olha... Olha, 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 olha... Olha... É que é que essa porra está a rir do meu cão? O meu cão está a levar no rabo e vocês riem. Do rabo e na perna? Na perna, pode. Estás a ver, ó Miguel? O cão... Acho que não gostei, mas tudo bem. Não tem vez de um cão grande e tu tens? Hehehehehe